A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar. Hoje o programa Lagoa Mais, nas noites de quinta-feira, aqui em TAPES e também na região Centro-Sul. Vem até o Duda Bebidas, até o Duda Gás, falar com a Surama Geneski, que é uma das responsáveis também aqui pela casa, porque tem grandes novidades que a gente precisa contar aqui pra vocês. A primeira é a seguinte, ainda neste inverno está pra nascer aqui nesse estabelecimento uma loja de vinhos, uma loja exclusiva de vinhos, vai ser a primeira loja de vinhos aqui da cidade de TAPES, que vai ser realmente um grande sucesso. Mas, Surama, também tem outras novidades. Esse espaço aqui, pessoal, que agora a gente vai estar mostrando, esse espaço aqui vai ser retirado para que os carros possam estacionar aqui. E aí, aqui no Duda Bebidas e onde fica também o Duda Gás, vai ser criada uma central de convivência, porque nas cidades do interior tem essa característica. Vem, toma sua cervejinha, depois volta, gosta de ficar nos finais de semana. Isso é uma cultura. Então, teremos bastante obras por aqui, né, Surama? Essa parte aqui vai ser toda retirada pra ser criado esse espaço especial. Eu acredito que daqui uns 15 dias já está tudo mudado aqui na frente. Ah, ainda no mês de maio, começo de junho, já vamos ter essa novidade. E aí tiram esses pilares pra deixar espaço pros carros, é isso? Exatamente, rebaixa a calçada pra ficar estacionamento oblíquo. E a loja de vinhos, como é que está a preparação da equipe? Como é que estão as reuniões? A expectativa de vocês? Volteira, a gente já está fazendo orçamentos, a gente já mandou fazer gôndolas, prateleiras pra bebida quente, freezers novos, vai mudar bastante a estrutura ali dentro, vai ficar aberta a loja. Como é que está, como é que o balanço que vocês fazem aí dos primeiros meses da Duda Bebedas? Muitos pedidos, porque eu vejo que o shopping de vocês está em todas as festas, estabelecimentos, não só de TAPs, de toda a região centro-sul aqui, Surama. É, toda a região a gente atendeu rodeio, festa de aniversário bastante, 15 anos, festas grandes, bastante, foi bom pra divulgar a nossa marca. Tem, tem muitos pedidos aí. Sempre, toda semana a gente traz, cada semana aumenta e não sobra nada. Então no Lagoa Mais, esta é a importante informação, um novo espaço de entretenimento vai ser criado aqui, muito bacana, o pessoal de sexta, quinta, sábado, vai poder vir aqui colocar seu carro e consumir a bebida do Duda Bebedas e também uma loja de vinhos. No próximo programa, aí sim, vem um Duda com uma dica de empreendedorismo, ele que tem essa visão diferenciada, mas hoje a gente decidiu falar aqui com a Surama pra não perder essa novidade. Hoje o programa Lagoa Mais vem em frente ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas, afinal, quando passamos aqui pela frente, lembramos da figura clássica do gaúcho. E o bom gaúcho gosta mesmo, é de um churrasco e bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. Mas hoje a gente vai ficar no churrasco e a dica da Nutri, Letícia Almeida, que está aqui ao vivo conosco, é sobre isso. Letícia, primeira pergunta que eu te faço. Carne vermelha, benefícios ou prejuízos pra nossa saúde? Boa noite. Boa noite. Bom, como sempre, né, depende, tá? Então, assim, a gente pode dizer que a carne também, ela deve ter o quê? Deve-se ter um controle na sua quantidade de consumo e também a frequência com que se usa, né, deve também ser controlada, né? A quantidade e a frequência é importante que a gente possa estar olhando. Claro que ela tem esses benefícios também, mas como eu falei, ela tem os riscos pra saúde se consumida em excesso e também muito frequente, e também os benefícios, né, por ter, vamos dizer, uma série de nutrientes, assim, importantes pra evitar anemias, vamos dizer assim, que pra músculo é importante. Então, assim, na medida certa não tem problema. Uma vez por semana dá pra se consumir tranquilo. Claro que, às vezes, vamos dizer assim, que, vamos dizer que a quantidade ideal da carne vermelha por semana seria, em média, uns 150 gramas, que seria mais ou menos, vamos supor que a palma da mão, tá? Isso pra não ter o problema, né, o risco que eu falei em relação à carne vermelha. O que dá pra, muitas vezes, incluir nesse churrasco, pra ficar alguma coisa mais equilibrada, que, às vezes, é muito do que tem no churrasco acompanhando também. Então, assim, no lugar daqueles acompanhamentos que, normalmente, o pessoal faz, que é colocar o quê? Um pãozinho, ou colocar, de repente, uma farofa. Dá pra colocar outros alimentos. Alguns vegetais, acho que é interessante, assim, ó, tipo, no espeto também. Tu colocar o quê? Uma abobrinha, colocar, de repente, uma cebola, um pimentão. Isso fica interessante de colocar no espeto também e poder estar, o quê? Fazendo algum aperitivo mais saudável junto com aquela carne. Daí, diminui também o consumo da carne durante o churrasco. É, e fica gostoso da mesma forma. Vamos dizer que seria importante, né, estar fazendo algumas substituições, porque daí fica mais fácil do quê? Dá pra consumir até duas vezes por semana, se tiver algum acompanhamento mais saudável. Porque esses acompanhamentos que eu falei com legumes, eles, normalmente, têm mais fibra, eles dão mais saciedade, a fibra, vamos dizer que é uma substância que dá saciedade. E aí, a pessoa acaba comendo menos. E também fornece mais vitaminas, mais minerais, então dá uma equilibrada, né, naquela refeição que tem o churrasco. O tenista Djokovic, que é um dos principais tenistas do mundo, há cerca de dois anos atrás decidiu parar de consumir a carne vermelha. Há pouco tempo, há cerca de seis meses, ele se lesionou e um dos diagnósticos médicos mostraram que, em função dele não consumir a carne vermelha, ele estava demorando mais tempo para se recuperar das lesões, ou seja, do seu organismo estar apto novamente a praticar o esporte. Também a carne vermelha tem seus benefícios, né, Letícia? Bom, com certeza. A carne vermelha, vamos dizer assim que ela é rica em proteínas, com certeza. Vamos dizer que as proteínas, tem todos os aminoácidos, aminoácidos, que o aminoácido é um conjunto de proteínas, que são essenciais que a gente acaba buscando para o nosso organismo. A gente conta também na carne vermelha, principalmente, o ferro. O ferro M é um ferro que ele é melhor absorvido pelo nosso organismo, diferente do ferro não M, que é aquele ferro dos alimentos de origem vegetal, tipo de leguminosas, como feijão, lentilha. Então não é tão absorvido o feijão e a lentilha do que a carne vermelha. A gente tem o ferro, que também, se tem deficiência, pode levar para anemia. A gente tem a vitamina B12, que também pode levar para um tipo de anemia. E também as proteínas, que são fundamentais para a construção dos nossos músculos, né, do nosso, vamos dizer, da nossa pele e assim por diante, tá? E também para a reparação desses músculos. O pessoal que faz academia, né, sempre busca a proteína da carne, né, para ajudar nessa recuperação muscular. Então são esses benefícios aí. Claro que, como eu falei, sempre com um bom controle, nada em excesso, né? Eu sugeriria que, dependendo do pessoal, diminua. Porque a gente tem outras opções de proteínas também, que não só a carne vermelha. Porque a carne vermelha, os riscos que a gente tem, é que quando o pessoal faz o churrasco, não deve-se deixar aquela carne ficar muito tostada. Esse é o risco que acaba acontecendo, por quê? Porque aquela, vamos dizer, o tostado da carne acaba produzindo algumas substâncias que são cancerígenas. Então acaba tendo um risco, né, pode levar para o câncer, principalmente estômago e coloretal. E aí, normalmente eu sempre digo também que a carne, ela não deve ser gordurosa. Então aquelas carnes com muita gordura, o que que acontece? A gordura acaba caindo naquela, né, naquela, vamos dizer, na fumaça, ali na brasa. E acaba o quê? Criando a fumaça, e essa fumaça vai para a carne. E aí essa fumaça que vai se depositar na carne, acaba produzindo essas substâncias, né, que são hidrocarbonetos aromáticos, que é o nome da substância que pode realmente estar levando a câncer quando a pessoa tem esse consumo do churrasco tão frequente. Então o ideal é que a carne, ela seja, vamos dizer assim, passada, mas não torrada e tostada demais. Esse é o ponto da carne. E também a carne não deve ser tão mal passada, como muitas vezes as pessoas gostam. O gaúcho gosta da carne mal passada, né, em alguns amigos eu percebo que chegam quase a consumir essa carne do churrasco quase crua, sangrando ainda, né. O ideal é, é porque assim, ó, se tu não cozinha ou não assa totalmente a carne, também tem o risco de se contaminar, né, porque todo tipo de carne que é crua, ela pode estar mais contaminada, porque quando a gente leva por uma temperatura, essa carne já fica o quê? Se tem algum micro-organismo na carne, a gente acaba já, né, destruindo esse micro-organismo. Letícia Almeida, nossa colunista, nutricionista aqui na Dica da Nutri. Aqui a Dica da Nutri, a gente está colocando embaixo aqui na tela o WhatsApp da Letícia para, se você tiver mais dúvidas, consultar, procurar a Letícia para fazer a sua dieta, sua remodelação adequada da alimentação e procurar ela no seu consultório aqui em TAPS e também atendendo pelo WhatsApp, por telefone para fazer essa consulta. Letícia, muito obrigado, uma boa quinta-feira para ti, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e qualquer coisa estou à disposição, né, para qualquer esclarecimento. Foi realizada a segunda TAPS RUM, foi um belíssimo evento, a Lagoa TV entrou com uma apoiadora para divulgar esse evento, que é muito bacana. Nesse momento aqui o Japur está imprimindo as provas e é legal acompanhar que toda essa equipe aqui vem de diversas partes do estado. Nós temos equipe aqui de Rio Grande, nós temos equipe aqui de Eldorado Sul, de TAPS, de Camacuã e essa agregação fez com que mais de 250 atletas participassem hoje da nossa segunda TAPS RUM. Essa corrida até meio de aniversário, que foi dia 6 de maio do ano passado, que a gente fez a primeira TAPS RUM, agora a gente está indo para a segunda e há um crescimento muito grande de adeptos à caminhada, ao ciclismo, né. Isso aí a gente percebe na rua, tu sai de carro, vai fazer um treino ali, tu encontra muita gente, então é muita gente, nem imaginava que aquela pessoa poderia um dia fazer, estar ali praticando, né. E eu não sei se é única ou exclusivamente, eu acho que não, mas eu acho que a função dos eventos ajudou bastante, até incentivar o pessoal a praticar tanta caminhada quanto ciclismo e outros esportes.